É tudo tão novo para mim Eu vejo tudo à minha volta É mais eu sei que é muito mais pra se ver Quero entender, conte tudo Quero saber sobre os estranhos como eu Pode mais, me mostre Quero entender esses estranhos como eu Quero saber sobre os estranhos como eu